Pessoal, a ADA está descontrolada, esse ativo é brutal, ele acumula de forma longeva e muito pesada, lateralizando, mas de repente ele explode em umas pauladas espasmódicas, como agora. Na minha leitura, isso aqui só vai parar lá na altura de 0,59, 0,60. A gente está agora sentindo a intercorrência dessa congestão, desenhada entre 15 de julho e 27 de julho de 24, que acabou antecedendo aquela mega queda, aquele mega dump de 5 de agosto, que levou a ADA para 0,27. Mas agora, assim que a gente romper isso aqui, a próxima parada vai ser 0,58, 0,60 talvez. Na projeção, a nebulosidade ficou agressivamente apontada para cima. A ADA teria que buscar essa extensão dessa LTA aqui para encontrar nesse patamar uma outra resistência, que já foi um poderoso suporte, para aí sim conseguir avançar em direção ao patamar próximo a 1 dólar. Na minha leitura, a próxima resistência relevante seria 0,58, 0,60. Daqui a pouco eu faço Binance Coin, que explodiu mais 5,62% a 631 dólares. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.